Olá, o número de pessoas que passam fome ou sofrem com desnutrição aqui no Brasil caiu nas duas últimas décadas. É o que aponta o relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. O documento destaca o programa Bolsa Família como um dos responsáveis por essa queda. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nossa convidada é Maia Takagi, Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tudo bem, secretária? Tudo bem, como vai? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, secretária, o Brasil conseguiu reduzir quase pela metade o percentual de subnutridos. É um resultado, uma redução significativa na avaliação de vocês? Olha, é uma redução bastante significativa. Esse relatório da FAO, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, ele foi lançado agora em outubro na Semana Mundial da Alimentação em Roma. Ele refez todas as estatísticas para trás, desde os anos 90 até os dias atuais, com uma metodologia única de medir em todos os países como está o tema da desnutrição. Nesse resultado, nos últimos 20 anos no mundo, houve uma redução de 13% no número de pessoas subnutridas. No caso do Brasil, essa redução foi de 40%. Então, foi um fato que colocou, de fato, o Brasil numa situação de destaque e a questão de como o Brasil conseguiu avançar tanto. Se todos os países, obviamente, tivessem esse resultado, a gente já tinha alcançado a meta dos objetivos do milênio, reduzir a pobreza pela metade, de forma antecipada, como nós atingimos. Vocês ficaram surpresos com esse resultado ou isso já era esperado? De uma certa forma, já era esperado, né? Porque todas as estimativas, nossas avaliações internas, né? Porque nós temos pesquisas internas, temos pesquisas muito robustas, né? Como a PNAD, a Pesquisa Nacional de Promócio para o Domicílio, o próprio Censo Demográfico, que mensura a questão da renda e todos os indicadores de desnutrição, subnutrição infantil, né? Nos últimos 20 anos, o Brasil avançou muito, né? Praticamente, a gente está, em termos de subnutrição infantil, nos indicadores de saúde, né? Digamos assim, que mensura a idade, a altura e o peso adequado para a idade, nós estamos no nível considerado satisfatório em níveis internacionais. Então, há vários fatores que levam a que, de fato, o Brasil alcançou esse resultado, né? O Bolsa Família é um dos fatores importantes, porque hoje ele alcança quase 3,5 milhões de famílias, ou seja, quase a totalidade das famílias em situação de pobreza, né? Ainda agora, com o Brasil sem misérico, mais um avanço aí em termos de valores, né? Em termos de repasses por famílias, repasses direcionados para famílias maiores com crianças, né? E com a perspectiva de inserir aquelas que ainda não estão no Bolsa Família, que possa ser universalizado para o conjunto de famílias que tenha a renda, né? Abaixo da linha de pobreza. Bom, você disse que o Bolsa Família foi importante, mas o que mais ajudou a se chegar a esse resultado? É, então, o conjunto de políticas, né? Que já tem sido objeto de várias avaliações, a própria evolução do salário mínimo, né? A evolução do emprego formal, que ajuda todo o encadeamento na economia, né? Por exemplo, a Previdência Rural Universal, ela é muito importante quando a gente está olhando o meio rural, né? A pobreza, a subnutrição, ela tem uma incidência grande, tanto na área urbana quanto nas áreas rurais, mas ela é mais profunda nas áreas rurais, né? E o conjunto de políticas voltadas para a agricultura familiar, né? Que foram implementadas, em especial, no final da década de 70, de 90 para cá, com certeza foram muito importantes, né? Os programas, por exemplo, de compras governamentais, né? Eles são apontados também como um exemplo, não necessariamente no relatório, mas em toda estratégia de garantia de segurança alimentar e nutricional para a população vulnerável, da seguinte forma, você, a FAO estimula aqui, os programas, eles trabalham no nível emergencial, de atendimento emergencial, mas esses mesmos programas possam, de forma que eles possam ter encadeamento estruturante. Os programas de compra institucional são assim, nós compramos alimentos, mas para famílias em segurança alimentar, mas nós direcionamos o poder de compra do Estado para a agricultura familiar mais pobre. E assim você resolve dois problemas, né? Exatamente, exatamente. Então, esse também é um exemplo. Todas as políticas, né, voltadas para a agricultura familiar, para esse público mais vulnerável, né? E temos aí o conjunto, o que tem bastante a ver também com a questão da desnutrição, da subnutrição. O programa, né, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, que é universal, né? O programa de agente comunitário de saúde, o saúde da família, que faz chegar um conjunto de orientações para as famílias vulneráveis e isso gera também um fator também de conhecimento, de encadeamento melhor, por exemplo, de cuidados com as crianças, né? De cuidado com a água, de cuidado com o higiene pessoal, uma série de fatores que ajudam também, obviamente, nesse papel aí dos programas brasileiros, de incidir sobre os fatores que geram essa vulnerabilidade, né, associada à alimentação. Se a gente for comparar o Brasil com outros países, qual é a nossa situação? Olha, nossa situação, bom, hoje a gente tem, né, 3 milhões, né, de pessoas... Que ainda passam fome. Que ainda, nessa situação de subnutrição, que, digamos, que está dentro, né, do grande desafio que a presidenta Dilma, né, colocou, né, para a nossa ministra Tereza Campelo, que é erradicar a extrema pobreza, né, até 2014, que são a indicação de 16,8 milhões de pessoas, né? Então, se a gente tinha dúvida de que havia uma coincidência, né, entre quem está mais vulnerável em acesso à alimentação é exatamente quem está na extrema pobreza, né, essa pesquisa, ela reforça esse vínculo. Então, nós temos um conjunto de medidas aí, já de... visando, né, tanto ampliar o acesso à renda pelo Bolsa Família, né, ampliar o acesso a serviços de saúde, de educação, porque, né, precisa também ter esse outro caminho, né, está tudo relacionado. E assistência social, né, e a parte de inclusão produtiva urbana e rural, né, e ampliando aí todos esses fatores positivos que nós colocamos que foram, né, o resultado desse dado, né, de 2012, é fruto de toda essa evolução, né, dos últimos 8 anos, 10 anos, que o governo tem implantado em parceria com estados e municípios e também com a sociedade civil. A desnutrição hoje está relacionada apenas à questão da pobreza? Olha, é, basicamente, né, apenas, assim, apenas, acho que não seria a palavra adequada, mas ela é basicamente vinculada a uma baixa renda, com certeza, né. Agora, tem, por exemplo, em comunidades, né, indígenas, né, quilombolas, por exemplo, que, se você não tem acesso ao saneamento, entendeu, e água, né, há fatores, né, que estão associados a doenças, né, por exemplo, diarreicas, né, doenças contagiosas, que também são um fator que gera desnutrição, especialmente para as crianças. Então, tem um conjunto de fatores aí, e se você olha também o tema da educação, né, há pesquisas também, em especial, do Ministério da Saúde, que mostram que, quando a mãe, né, tem uma, quanto melhor a escolaridade da mãe, menor a incidência, né, da mortalidade infantil, da desnutrição infantil. Então, que mostra que é um conjunto de fatores que a gente tem que, de fato, trabalhar. A renda é o principal fator causal, né, mas não diria que é o único. E onde é que a desnutrição está presente aqui no Brasil? É só nas comunidades mais pobres? Ela, enfim, eu acho que ela casa bastante com esse cenário aí do desenho do Brasil sem miséria, né, se a gente for falar, que hoje está, assim, metade na área urbana, metade na área rural, um pouco mais na área urbana, um pouco menos na área rural, mas, assim, 70% é norte e nordeste, né, que é o nosso grande desafio. O nordeste avançou muito, né, todas as pesquisas recentes, né, que a gente acompanha, mostra como o nordeste conseguiu, né, está evoluindo no sentido de reduzir as desigualdades regionais. Temos um desafio ainda grande, né, tem a toda região do semiárido, do que tem sofrido mais agora com essa seca, né, com essa seca bastante severa desse ano. E tem toda a região norte, né, aquele espaço bastante amplo, né, e diverso, com uma infraestrutura menor, né, bastante precária ainda em relação ao tamanho do desafio, com uma série de, né, unidades de conservação, populações que vivem, né, nas unidades de conservação, pescadores artesanais, né, indígenas, quilombolas, né, esse conjunto de públicos, né, que são o que a gente considera comunidades específicas. Então, basicamente, esse é o desenho, né, periferia das grandes cidades, quando a gente olha nas áreas urbanas, né, área rural, né, uma concentração aí maior no norte e no nordeste, mas ela está presente em todas as regiões, em todos os estados do Brasil. Secretário, o que esses números, né, do relatório da FAO, eles apontam, né, o Brasil está seguindo o caminho certo? Com certeza o Brasil está seguindo o caminho certo, né, como eu falei, nós já, né, atingimos a meta do objetivo do milênio de diminuir pela metade, né, a pobreza, a extrema pobreza, é isso já em 2007, esse conjunto de políticas, né, que eu falei, que são estruturadoras, né, que geram também a economia local, né, o próprio Bolsa Família, ele também tem esse caráter de gerar a economia, porque aquele recurso que vai para a família, ele certamente movimenta a economia local, melhora, né, a alimentação da família e condiciona um melhor mercado, né, consumidor, né, nas regiões, nas localidades. Os programas para a agricultura familiar, as políticas voltadas para comunidades, né, específicas, esse conjunto de, e esse grande, na verdade, né, o que está associado a isso, quando a gente vai falar em avanços, é a prioridade política do governo, né, prioridade política que é uma prioridade política de Estado, né, o programa Fome Zero em 2003, né, a meta do presidente Lula de garantir três refeições por dia para todos os brasileiros, né, isso foi o que encadeou um conjunto de fatores, né, que fez com que a gente alcançasse esse resultado, né, comparar que o Brasil reduziu 40% em 20 anos, enquanto o mundo, né, reduziu 13%, é, de fato, nos coloca numa posição de destaque. E, agora, né, a grande meta da presidenta, né, dando, né, como se, né, um novo passo aí em direção aos desafios sociais, que é, vamos, né, radicar ou superar a extrema pobreza até 2014, esse é uma grande meta, um grande desafio, que você coloca todo o governo trabalhando articulado, mobilizado para essas 18,8 milhões de pessoas, né, esse é o caráter estruturador dos grandes saltos que eu acho que a gente consegue dar ao longo dos anos. A gente pode afirmar hoje que o Bolsa Família é referência para outros países? Ele é muito, ele realmente é uma grande referência. Especial aqui na América Latina, já temos, né, vários países que, né, olharam, estudaram o modelo brasileiro, né, na iniciativa América Latina Sem Fome, ela foi lançada tendo como um pé principal, digamos, né, a transferência de tecnologia e do Bolsa Família para vários países da América Latina, tem mais de 10 países que já implantaram a partir de toda essa articulação da iniciativa América Latina Sem Fome, e tem vários países que já também nos procuram, né, na África, na Ásia, né, esse modelo do Bolsa Família. E que pode ser aplicado em qualquer realidade? Desde que, né, tenha, assim, começa por uma identificação, um cadastro, né, o cadastro único dos programas do governo federal, ele é a ferramenta que dá origem a tudo, tem que ter orçamento também, né, quando a gente fala de países pobres, de fato, a prioridade política ajuda, né, porque precisa ter recurso, né, mesmo que seja, né, por um público inicialmente menor, mas você tem que definir critérios, né, que critérios, como você vai começar. E a questão do pagamento à mulher, por exemplo, né, isso é uma grande referência também, né, mostrando que o pagamento na conta, preferencialmente à mulher, traz resultados, né, bastante positivos, né, em relação à alocação, melhor alocação de recursos para a família. Então, esses são, né, exemplos que a gente coloca para os países, que os países vêm com muito interesse. Bom, com esses dados em mãos, né, o que vai ser feito daqui para frente? Nós vamos continuar monitorando, né, dentro dessa meta nossa, né, de erradicar a extrema pobreza, certamente está a erradicar também a subnutrição desse conjunto de pessoas, né, são 13 milhões, a gente está falando que tem 16,8 milhões de pessoas em extrema pobreza, essa que é a nossa meta. Mas é importante dizer, né, tem uma metodologia, a partir de indicadores, né, mundiais, que utiliza dados secundários, que chegou nesses 13 milhões. O dado de 16,8 milhões é um dado a partir de pesquisas, né, domésticas aqui do Brasil, domiciliares, né, pesquisas bastante detalhadas, né, bastante firmes no sentido de conseguir identificar esse conjunto de pessoas. E há, de fato, uma identificação, né, e nós vamos continuar monitorando, nós temos, estamos agora no MDS criando um sistema de monitoramento de segurança alimentar, que se chama DataSan, né, que coloca, nossa, né, que já tem vários indicadores associados à segurança alimentar adicional, desde a produção, né, o consumo, né, o comércio, né, os preços desses alimentos, por quê? Tem vários fatores que dificultam, digamos, o acesso à alimentação de forma regular, né. Nós estamos falando, produção, o Brasil não tem problema de produção de alimentos, mas tem um problema de concentração dessa produção em determinadas regiões, né, o arroz, por exemplo, ele é concentrado mais na região sul, o trigo, o leite em pó, né, então, é importante trabalhar na diversificação da pauta da produção, né, em direção à agricultura familiar, né, isso, por exemplo, que os programas de compras governamentais ajudam a trazer, valorizar aquela cultura local, produção local de produtos frescos, né. E também baratear os produtos, né, isso, vai precisar gastar muito com transporte, né. Exatamente, o encarecimento da alimentação, ela prejudica a segurança alimentar, com que a família continua recebendo aqueles mesmos recursos da transferência de renda, se o alimento, o preço do alimento sombra, ela vai ter menos recursos para gastar com outras necessidades que ela tem, né, então, tem esse conjunto de fatores que a gente considera importante monitorar, né, tendo em vista a segurança alimentar adicional, não só a renda, né, isso que eu estava falando do conjunto de fatores que a gente considera como, né, fatores que causam, digamos, uma insegurança alimentar adicional. Tá certo, secretária, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.